Vou ficar offline Para a Saram poder entrar E então Vocês tipo O Kenny vai lhe puxar Ela vai fazer o convite ao Kenny Tu vais lhe puxar E pronto Vamos começar com a cena Ok, ok Enquanto isso, por favor Daí um jeito na internet Porque eu vou precisar ter na segunda parte do debate Para debatermos outra cena Então tipo, basta aí cerca 30 minutos Para ver isso e não sei o que Tá visto? Tá se bem, vai, até já Permuta nelo Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a Saram Vamos lá Hope I'm saying the name right Nós vamos find out Eu não sei, eu não vejo Ah, tá aqui Já fiz ouvir a Saram Olá Hello, hello, hello Hello, hello, hello Saram O H é silencioso Antes de qualquer coisa Antes de começar a falar a tocar E saber o teu nome exato É Saram ou Saram? Não, já tive que fechar Saram O H é silencioso Então é Saram E por que que puseram o H então? Olha, isso eu teria que perguntar ao meu pai Mas ele já não está entre nós Então só vou saber na minha próxima vida Não, 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 não Tipo, não te irrita agora quando as pessoas dizem o teu nome mal Tipo, acho que nós não somos os únicos que dizem o Saram Acho que vai dizer o Saram Muito, muito Aliás, aqui em Nova Iorque as pessoas chamam-me Saram Porque eu durante muito tempo Eu não corrigi as pessoas Mas este ano, 2018, eu disse não, já chega Não dá Porque eu faço o esforço De saber o nome correto da pessoa E também da forma como se pronuncia Porque é muito chato Às vezes é Saram Outras vezes é Charam É, mas tu não tem muito nome Tu sei qual é o teu nome verdadeiro Tu sei que explica tipo Se tu me chamamos Saram Tu me chamamos Saram É tipo Tu nem sabes qual é o teu nome verdadeiro Acredito que isso é complicado By the way, tu me daste a cor do cabelo, né? Já Tá cor de base Agora tá horror E eu tipo dei conta que tipo Tu veste cenas que mexe a cor do teu cabelo Tu faz isso Tu pintas o cabelo da cor da roupa que tens Ou compras as roupas e depois mudas o cabelo Por acaso ainda é novidade Porque eu fiz o corte faz três semanas Mais ou menos E este fim de semana que passou Eu estive em Las Vegas E estive na piscina, como é óbvio Porque estava muito calor E eu não sabia que a água da piscina Por causa do cloro Iria fazer com que o meu cabelo ficasse loiro Ah, sério? Eu tive uma surpresa Eu pensei que tu pintas o cabelo é loiro Afinal, o cabelo da piscina Por causa do cloro da água O cabelo rosa transformou-se em loiro Mas ontem Como eu tenho um evento hoje Então ontem fui ao cabeleireiro retocar a cor Já tá Tô aqui com umas waves Wave Mas é bom Pelo menos já sabe Qual é o efeito do cloro no cabelo E assim quando passar A gente tem que passar com uma toca Ou vai ter que mudar o cabelo pra loiro Exatamente Tô com um chapéu Com certeza Com certeza Com certeza Então a minha nacionalidade sempre foi um problema Eu acho Eu sou angolana Nascida e crescida em Luanda Ok Mas tenho a nacionalidade portuguesa Por causa do meu avô paterno O pai do meu pai era português Consequentemente Eu tive a nacionalidade E assim sucessivamente Os filhos do meu pai Acabaram também por obter a nacionalidade portuguesa Por causa disso Ok Mas agora a minha pergunta é Tu te identificas mais com Angola Ou com Portugal? Com Angola, óbvio Eu saí de Luanda pra estudar Eu tinha 18 anos Então toda a minha infância e adolescência Foi em Luanda Ao vi Kuduro noite e dia Que mexa Ao ouvir Army Squad Mas tu sabe Kuduro? Tá lembrado Mas sabe dançar Kuduro? Eu já fui melhor A sério Eu já fui uma grande dançarina Do Roda Mas agora Parar a festa Tipo abrem a roda Chamam a chora Vem estragar a roda Assim tipo Mano em mano Agora não Agora eu sou ódio Do longe Pra não fazer feio Acho que tipo Quando danças Kuduro Não tem como fazer feio Porque cada um inventa Tipo Pô, sou twist E cada um inventa a sua dança Que fica tipo Tu já não sabes qual é Não sei Não Há coisas que eu não me atrevo a fazer Até porque Eu sou Sou um bocadinho alta E com pernas longas Talvez não fique tão bem Então há coisas Faz sentido Faz sentido E tipo Quando tu viveste Quando tu viveste na roda Onde é que tu estudaste? Eu estudei no Ninho das Cotovias Que é um colégio Que fica Perto Olha Agora apanhaste Aquilo fica entre a Maianga E o prédio da Oliva Tem um largo Fica aí E depois Quando eu fiz nove anos Nove ou dez anos Os meus pais optaram Por colocar-me na escola portuguesa Porque entretanto O meu irmão Sarisari Que vocês conhecem Bem Já estava em Portugal No colégio militar Então Qual é a dificuldade? Eu estando num colégio De ensino angolano As nossas férias Nunca coincidiam Então os meus pais optaram Por colocar-me na escola portuguesa Assim podíamos ter férias Ao mesmo tempo Na história Na história E que tipo Hoje em dia Tu continuas até Contato com os teus colegas Do primário Do secundário Da escola portuguesa Mais Mais de Sim Posso dizer que sim Posso dizer que sim Que Com quase todos Porque no meu colégio angolano Eu fui desde a pré Até a quarta classe Ok Praticamente Sempre foi a mesma turma Era uma turma pequena Então Digamos que a comunicação Entre Pelo menos entre Nós Meninas Continua até hoje Até porque Eu tinha Um bom hábito Que mesmo depois De eu ter entrado Para a escola portuguesa Todos os anos Eu dava um almoço Ou jantar De Natal E convidava todo mundo Dos meus ex-colegas Acho que essa cena É tipo De ambientes Acho que essa cena É tipo De ambientes De casa Faz parte da tua família Para passar e sair Também lá na Nova Vida Tipo Tu estudaste toda a tua vida Toda a tua vida em Luanda Tu fizeste para a universidade Em Luanda Estudaste na EPL E tipo Quando estavas na EPL Quando estavas lá a estudar As pessoas olhavam para ti Tipo Tipo A Betty Tipo Postas três boas gírias Tipo Imagina que tu devias ter um wet crash E tipo Agora tem um wet crash Mas tipo Tu ali já eras a Saram Tipo Quando estavas a Saram Tipo Porra Na escola portuguesa Tem essas stories She's the baddest Tipo Não Pelo contrário Eu costumo dizer que é Como é que Como é que é The story of my life Praticamente Todos os rapazes Por quem eu me interessei Na minha adolescência Todos eles Não gostavam de mim Logo à primeira For real? Passava mesmo mal Tu passavas mal? Todos eles eram mais baixos Do que eu O que também era um problema Imagina Quando fôssemos a festas Eu praticamente não dançava Porque os meus colegas Também ficavam naquela Com vergonha Não vou convidar para dançar Ela é muito alta Não dá Então Foi uma época Meio que conturbada Para mim Até porque Em relação às outras Minhas colegas A tábua Eu comecei a desenvolver Muito mais tarde Eu não tinha peito Não tinha forma Eu disse Você disse que eras A mais tábua Foi isso que você disse As minhas colegas As minhas colegas Com 14, 15 anos Já tinham Já tinham Seios formados Já tinham formas Anca O rabiós Eu já não Eu cresci Magra A vida toda Então quer dizer Tipo Porque eu estava aqui Imagina Quando eu estava Falando com o Danilo Tipo Temos uma conversa contigo Eu estava a dizer Tipo Posso falar Agora a sarama Mas tipo Back then Eu acho que ela já tinha O bad bumpers E assim Na escola Ela deve ter o bad crush Quer dizer que agora Tu és a sarama Tipo A top motor E tudo mais Tu tens o bad Do bad bumpers Assim tipo Os seus crush Que tu tinhas back then Assim te ligam A gente fala um pós Assim te ligam Pra ti Fala um pós Algo Eu back then Gostava de ti Mas tipo Tu nunca me deste A oportunidade Tipo Já te veste Alguém From back then Tipo Da tua universitária Da tua escola Nessa altura Ligar pra ti Tentar tipo Recordar Os velhos tempos Tipo Ele sabe Tu tinhas um crush Ele não conseguiu Responder E agora Tipo Tentar Já 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 Mas What's that Alguns Alguns Têm essa Têm essa noção E Chegam assim Chegam Chegam Levezinho Não chegam Logo ao ataque Ficando conversa Naquela Tentarem Com inimigos Etc E tal Outros Já arriscam mais Só que Batem Só que Agora tu Já não é Tipo A tábua Já não é Daquela Tipo Mas também Tu tens que entender Tipo Antigamente Eles não faziam Approach Porque tu eras Goiado Tens a ver Agora Também já cresceram Já devem estar Na mesma altura Tens a ver Agora já devem estar Na mesma altura Então tipo Se calhar Eles viram Não Agora já temos A mesma height Já dá pra fazer Approach Se calhar é por isso Por tudo Não sei Não sei não Mas o meu instinto É muito forte E não Diz que seja isso Ok Outra cena Que eu quero saber É tipo Tu estudaste Na escola portuguesa Tiveste Bate amigos lá E tipo Tu foste Para Portugal Mudaste para Portugal Right Não Eu nunca vivi em Portugal Essa questão Eu só ia a Portugal De Véria De Véria Mas a tua agência A tua segunda agência De modelos Era portuguesa Right Era E como é que Esse contrato surgiu Foi tipo Viram até Angola A partir da agência Piança em Angola E tipo Fizeram uma transfer Como é que Foi através Da Karina Barbosa Nesse caso Porque eu participei No Step Look Em 2008 Que era um concurso Que a Step Organizava todos os anos Afim de descobrir Um novo rosto Que internacionalmente Eles dizem New Face Uma nova Digamos que Uma nova manequim Seja Feminina Porque a gente É meio que Falei Falei No Talvez Sim Começaram a trabalhar Na minha imagem E como o mercado Da moda Em Angola É super pequeno Eu como já tinha A nacionalidade portuguesa Ela Foi bem Colocar-me no mercado Europeu Para que então Essa agência Tivesse Casa De me colocar Nos mercados Principais Que eram Nova York Milão E Londres So It looks Like That worked out Tipo Foste uma convidada Para fazer modelo Da Vitória Vamos falar daqui a pouco Mas o que eu quis saber É tipo Às vezes tu perdeste Contato Com os teus colegas Ou com os teus amigos Da Angola Tipo Do pro universitário Do pro universitário Quando tu tiveste esse boom Tipo Sentiste aquela cena De eles se afastarem Por agora Tipo Tu és a Sarama Topmodel Porque às vezes O que acontece é Tu Não te distanciaste De eles Mas eles veem Que tu estás aqui E eles próprios Viram tipo Oh Agora aquela família Se calhar vai ser Armado E não sei o que Tu sentes Tipo Você disse que alguma coisa Mudou Quando tu deste esse boom Em termos de relação Aconteceu Isso aconteceu E continua a acontecer Mas Lá está As pessoas Criam uma imagem Né As redes sociais Podem ser bem Um tanto Muito tricky É uma propaganda Enganosa Muitas vezes As pessoas Vêm fotos Vêm os vídeos E ficam Ah ela agora É isso É aquilo Não Eu continuo Eu continuo a ser Mesma Sarama De sempre E é o que eu digo Muitas vezes Aos meus amigos Ou pessoas Com quem eu Nunca não vejo Há muito tempo E calha Por exemplo Eu saí Vou à praia Ou saí Para a noite Por exemplo E paro-me com eles E eu digo sempre Que as pessoas Ficam sempre A esfera Que seja eu A dar o primeiro passo Que seja eu A ir cumprimentar Mas sabe por que Que isso acontece Porque elas Tipo nunca sabem Como é que tu vais Porque tipo Por mais que elas Querem dar espaço Elas não sabem O teu state of mind Eu acho Eu acredito Que seja isso Porque tipo Isso não acontece Eu acredito Que isso não acontece Só contigo Que tipo Tiveste um boom Mas acontece Com muita gente Tipo Vem a Angola E agora Fui estudar fora Porque as pessoas Têm esse conceito De tipo Quando tu saís Da Angola Para ir estudar Tipo no exterior Tu Sentes já tipo Eu sou superior a vocês E agora vocês É que estão Então tipo Nunca sabes E sabe Já aconteceu Eu vou te ver Comigo e com o Danilo Que nós tipo Vamos para a Angola Voltamos para a Angola E vimos os nossos colegas Do plano universitário Ficamos tipo Poxa Nunca mais te vi Quero estar contigo Nunca mais te vi Vou lá para dar um abraço E eles ficam tipo Como é mano Fiche E tu ficas tipo Pô Tipo Ou vem aqui Com besta de satisfação Para dar um abraço Para dar um gelo Para dizer tipo I'm the same 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 Tu foste para fora Eu acho que isso é uma coisa Da cabeça das pessoas E aliás Quem me conhece bem Sabe dizer que eu continuo A mesma pessoa De sempre A mesma maluca Extrovertida Brincalhona Mas realmente A partir do momento Em que tu Tens o tal status De figura pública Ou de soberidade Seja lá o que as pessoas Queiram chamar Há uma postura Realmente que tu tens Que manter Quando tu estás Num sítio público É Mas isso não implica Dizer Pelo menos não comigo Que eu tenha mudado A minha forma de ser Ou a minha forma de estar Porque eu sou Eu realmente sou Bastante observadora Irreservada Quando eu não conheço Agora Chego a ser um bocadinho Tímida às vezes Não parece? Mas 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 é isso Eu acho que é tudo Uma coisa É uma Digamos que ilusão Da cabeça das pessoas Pensar Não, bem Ela agora está nesse patamar Então ela agora É uma pessoa arrogante Não vai reconhecer Ou nem vai dizer olá E ficam com esse receio Mas lá está Eu que eu costumo dizer Quem não arrisca Não petisca E quem tem roupa Vai a Roma Sabes que é a fulana Tipo Chega Na boa Obviamente Se tu estás na dúvida Se a pessoa vai reagir Bem ou mal Também não vai dar Um escândalo Nesse lugar Tipo É um guarda-quata Mas Então Tudo bem Tipo Eu sou o fulano Estudamos juntos Ou não sei o que Porque às vezes também Pode acontecer Que eu não me lembro Logo No momento Mas tu Não Deve algumas pistas Eu vou chegar lá E eu sou sempre Muito Approachable Tipo Eu sou uma pessoa Possível Se tu vieres ser comigo Se tu vieres ser comigo Se tu quiseres falar comigo Tirar uma fotografia Eu não te vou dizer que não Nunca Nunca Não Por acaso Essa foi uma das cenas Tipo Eu curti Nós mandamos um e-mail E Temoraste Na verdade Não temoraste Porque nem foram 24 horas 24 horas Na verdade Não foram 24 horas É o que eu estou a dizer Na verdade Nem demos 24 horas Para tu responder E tipo Tivemos assim Tipo Outros De outros meios Para poder Tipo Instagram Funciona Nós não viemos Mandar DM Para não ser Tipo A professional Tipo Try to slide A DM But Tipo Mandamos um e-mail E não sei o que Mas acho que foi 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 Que é Que é Que é Uma cena Que é Que é Que é Mas tipo Eu quero Saber Como é Que tu Geres Estes Tipo Situações Tu tentas Explicar Tipo Tu tentas Explicar Eu não sou Assim Não Precias Tipo Agir Assim Ou Nem Perce Mais Tempo Explicar Porque Já Estás Farta As As pessoas Não Estás Para Cumprimentar Porque Por acharem Que tu Agora Estás A Saram E Já Nem Querem Estás Explicar Não Não Que eu Esteja Farta Mas De certa Forma Uma das Coisas Que eu Coloquei Na minha Cabeça É Tanto No Meio Ou Na Área Em que Eu Trabalho Vai Ser Muito Difícil Sempre Agradar A Todo Mundo Agradar A gregos E Troianos Então Eu Não Posso Esforçar Tanto Ao Ponto De Se Calhar Chegar A Ser Desconfortável Para mim Também Ao Tentar Mostrar As Pessoas Que Eu Sou A tal Pessoa Fiz E Que Tu Podes Falar Comigo E Me Dá Bem Comigo Não Eu deixo O critério das Pessoas Porque Já Aconteceu Também Pessoas Que Eu Não Conhecia E Calhou Estarmos No Mesmo Sítio Ou Para ir A casa De Banho Ou No Restaurante Sei lá E Aqueles Cinco Minutinhos De Conversa A pessoa Vira-se Para Me E Diz Fogo Tu Afinal És Boa Simples Eu Nunca Imaginei Que Tu Fosses Essa Pessoa Que Tu És És Uma Pessoa Super Acessível És Uma Pessoa Terra Terra És Um Ser Humano Como Outro Qualquer Eu Achava Que Tu Eras Arrogante Muito Diva E Eu Pergunto Mas Por Por Que Por Esse Mas Se Calhar É O Meu Ar Mais Sério Intimida De Certa Forma Mas Não Eu Amo Co Enquanto Essa cena De modelo Foi Algo Que Tu Desde Criança Almejaste Não Na verdade O meu sonho De criança Até Hoje No Ser Atriz Isso Por Causa Da Taís Araújo Eu Ficava Em frente Ao Espelho A Atuar Tipo A dramatizar A Contracenar Comigo Mesma Era uma Coisa Louca Colocar Maquiagem Da minha Mãe Sapatos Roupes Sofiãs Na altura Ficavam-me Grandes Mas É um sonho Que eu Tenho E Também Já Estou Estou Nessa Área Já Estive Um Convite Em Portugal Há Dois Anos Atrás Para participar Na Telenovelo A Muita Mulher E Dentro Em breve Também Vamos Ter Surpresas Que Então Para Além de Investir Tipo Na Tua Carreira Como Atriz Tu Tens Um Site Entrepreneurship Um Lá de Negócios E Abriste Saram Hair Saram 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 Por que cabelo E não Make up Por exemplo Eu acho Que é mais Frequente Ver os modelos A apostarem Na marca Na indústria De make up E cosméticos E não na indústria De cabelo Se bem que a indústria De cabelo É uma coisa Que tem crescido É um mercado Que tem crescido Muito Mas por que cabelo E não make up Por exemplo Bem Agora aqui a luz Chicou um bocadinho Ok Consegues ver? Já consigo Eu consigo Só porque o telefone Está ficando sem bateria Então O Projeto Saram Hair Surgiu Há um ano E meio Atrás E foi uma ideia Que surgiu do meu Ex-parceiro Marcelo Costa Inicialmente Eu queria Eu queria make up Queria fazer uma linha De make up Mas Ele Ele disse Saram Se tu olhares bem Para o mercado Quase todo mundo Está a fazer Ou está a criar Linhas de make up E tu vais acabar Por ser só mais uma Enquanto que Tu também não tens Muita experiência Com make up Porque na verdade São sempre Outras pessoas Que fazem a minha maquiagem Na maioria das vezes Raramente sou eu A fazer a minha própria maquiagem E cabelo já não Extensões já não Extensões Vamos apostar no Saram Hair E assim foi Nice Acho que é um bom Investimento E por acaso Não é normal Mas passado Nós estávamos a falar Passado? Já passado Nós estávamos a falar De como é que a indústria Cabelo Tem crescido ultimamente E acho que é um bom Investimento A qualquer altura Porque tem pessoas A ficarem bilionárias Por causa do cabelo Todo mundo agora Usa cabelo E front lace E postiços E perucas E Verdade Verdade Antigamente era um tabu As mulheres ficavam Descomportáveis Quando tivessem Cabeleireiros E tivessem Aplicar Tissagem Ou até mesmo Ninguém podia ver Havia o estereotipo De que quem usasse Extensões Era careca Ou que não tinha cabelo E que não é bem verdade Eu lembro Quando eu mudei Para a Inglaterra Para estudar As minhas colegas De raça branca Loiras Usavam extensões E eu dentro de mim Mas como é que isso é possível? Elas já tinham cabelo Liso Bom E ainda Põe mais extensões Mas o HR É um mundo Tu tens a saramp Certo? E Aos olhos do público Faria mais sentido Tu como The owner Of the brand Advertise o cabelo Ou tipo Ter diferentes perucas E tu Contraste o cabelo Tipo Não 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 seja controverso Mas eu espero Que tu tens uma marca De cabelo Certo? Tu vais usar O cabelo Que ainda tem Para publicitar E tu Cortaste o cabelo Porque Cortaste o cabelo Para mudar o visual Tipo Meu Na verdade Eu praticamente Eu praticamente Já não usava Muito Meu cabelo Natural Ultimamente Eu usava Mais as trucas Também Para poder promover Os produtos Mais E Honestamente Há um movimento Mundial Das mulheres negras Das mulheres negras A assumirem cada vez mais A sua textura Capilar Muitas Raparam o cabelo Mesmo Para que o cabelo Pudesse crescer De forma natural Porque usaram Desfrisos Anteriormente E eu Cheguei à conclusão Que Honestamente Eu já vi tantas mulheres Bonitas Sem cabelo Porque um dos meus maiores medos Era Ok Sem cabelo Se calhar Ficava um ET Ficava uma coisa estranha Mas eu pensava até Por realçar A beleza Da pessoa Nesse caso E Sempre que eu tiver saudades Eu vou Ao meu quarto Pego Num manequim Tiro uma peruca E coloco na cabeça Tipo assim Até porque Tu és a dona da companhia Então tipo Cabelos Nunca vão faltar E tipo Imagina Deves ter um closet Tu abres Hoje eu sinto 26 inches Hoje eu sinto 18 inches Tipo hoje Quase isso Quase Não tem um Passei um armário Vitória Secrets Passarela The biggest Um dos maiores eventos Mundiales A nível De moda Tipo Não de moda Mas tipo Passarela E Runway Right? Correto Como é que foi Porque eu acho Que para uma modelo Poder desfilar No show Da Vitória Secrets É tipo Ganhar a loteria A bondagem Do Brock Tipo É um exemplo Tá bem? Então Como é Como é Como é Eu quero saber Onde é que tu Estavas Como é que foi Como é que tu Viajiste Quando recebeste Tipo A notícia De tipo Que vais Estar na Vitória Secrets This year Como é que tu Viajiste Onde é que tu Estavas O que é que Estava Passando na tua Cabeça Tipo Por exemplo O primeiro ano Eu já desfilei duas vezes O primeiro ano Foi em 2012 Foi o ano Em que eu Em que eu Tive Digamos assim A oportunidade De ir ao casting Pela primeira vez Porque foi o ano Em que eu me mudei Para Nova York Antes de 2012 Eu estava em Inglaterra Hoje eu mudo-me Para aqui E fui na altura A primeira angolana E também Manequim Com nacionalidade Portuguesa A bater Hoje em dia Eles já têm Como anjo oficial Uma portuguesa De raiz Que é a Sara Sampaio Do Porto E também já têm Outras angolanas A desfilar Uma delas é A Maria Borges Acredito que Quatro ou cinco vezes Não sei Ou sério Mas quatro Com certeza Tivemos também A Mil Na Estevam O ano passado Foi a primeira vez Alessia Moraes É de Cabo Verde Mas é descendente africana Também E lusófona Porque fala português Mas eu posso dizer Que no primeiro ano Foi tudo bem mais Foi um misto de emoções Porque para já Era o meu primeiro ano Em Nova York Eu já assistia Pelo YouTube Desfiles anteriores E a maior parte Dos modelos Ou dos anjos Que lá estavam Eram modelos Que eu admirava E que me inspirava Também Então O desfile Da Victoria's Secret É com certeza Eu posso dizer Que uma das coisas Que todas as modelos Todas Até mesmo aquelas Que dizem Ah não Eu não quero fazer É mentira Todo o mundo Quer fazer Não só Pela marca que é Que é uma marca conhecida A nível mundial Mas também Pela visibilidade E exposição Que dá A modelo Porque Uma vez feito O desfile Essa modelo De certa forma Automaticamente Passa a ser considerada Uma supermodo Uma topmodo Fez o desfile Da Victoria's Secret Choraste Quando recebeste A mensagem Não chorei Mas Eu não dormia Eu não dormia Eu desde o momento Em que soube Que ia fazer o desfile Até o dia Do desfile Era muito difícil Para mim dormir Eram insônias Atrás de insônias Era uma Ansiedade Que eu não conseguia Controlar Eu praticamente Não tinha fome Eu quase não comia Foi Foi estranho Porque eu adoro O começo E tu tivesse Eu quero saber Claro que Antes do evento Tu estás ali Toda com pressão Será que eu vou Será que eu vou Me sair bem Será que eu vou fazer Como eles querem Será que tudo vai Como eles querem E tudo mais Mas acho que Quando chegas no evento E vês O resto das modelos A serem preparadas E A estrutura toda E tudo mais Eu quero saber O momento É um momento Você disse pressão Certo? Você disse uma pressão Enorme Do tipo Agora estou aqui Vou fazer isso Entendo Alguma pressão De certa forma Para ser sincera O que O que mais Me ocorria Na cabeça Era o Fator nacionalidade Porque eu de um lado Tinha Os meus seguidores Angolanos Na altura O Instagram O Instagram Nem era assim Tão popular Muita gente Não tinha ainda O Instagram Era novidade Mas Essa foi Das coisas Mais complicadas Que eu tive Na cabeça Muita gente Até hoje Pergunta Ou até Muitos Até Insinuam Que eu fui Como portuguesa O que é mentira Porque vocês Podem comprovar No Youtube Só um minuto Aí É o que eu quis Perguntar Porque Há muita gente A assumir isso Porque Se é uma notícia A dizer O primeiro anjo Português Português Nunca houve Antes de mim Antes daquele ano Uma manequina Em Portugal A fazer o desfile Exato E como eu tenho A nacionalidade Obviamente Que cada um Vai puxar a brasa A sua cintinha Mas eu acho Que Cabe a ti Ou cabia a ti Nesse caso Come out E dizer Em algum momento Tu tiveste a oportunidade De explicar ao público Olha Isso aconteceu Like this Portugal Portugal Claimed Claimed Mas eu sou angolana E eu vivo aqui Como angolana Eu lembro-me Que na altura Eu fiz um Um post No meu facebook A dizer Que não achava Correto A forma Como as pessoas Estavam a abordar O caso Porque Bem ou mal Eu só fui parar O desfile da Victoria's Secret Porque eu tinha Uma agência em Portugal Porque a minha agência Em Angola Não ia conseguir Colocar-me nos mercados Principais da moda Então Eu consegui chegar A Londres Trabalhar Ir a Paris Fazer desfiles Ir a Milão Ou chegar até Nova York Foi porque Alguém fez o seu trabalho De casa Alguém De casa Teve noites A sua personalidade Por mais que tu Tentes justificar Ou dizer o que é certo Ou o que não é errado As pessoas vão julgar A mesma As pessoas vão dizer Não Ela disse Ela foi seu Quando não é Porque no fundo No fundo Todo mundo gosta De um drama Todo mundo gosta De pôr fogo De lenha na fogueira Claro Acho que faz parte da vida Acho que a vida sem drama Também se abre É boring Você tem que ter drama Eu gosto de paz O meu estado de espírito Eu tenho que estar em paz Para conseguir exercer As minhas funções diárias Eu não gosto De estar em turbulência Percebo Então Tu já trabalhaste Nos três mercados Nos três mercados Portugal Angola New York Quatro Nesse caso Inglaterra Paris Quais são as diferenças Tipo Quais são as maiores diferenças Que tu notas E qual é O mercado Que tu Te adaptas melhor Ou que tu gostas mais Tipo Eu quero trabalhar Aqui para sempre Esse é o mercado Que eu vejo Nos próximos Cinco Seis Dez anos Ok Vou tentar ser curta E grossa Europa Europa De uma forma geral Manequins de raça branca Trabalham muito mais De uma forma geral No mundo da moda Trabalham muito mais Porque se esforçam-se mais Eu trabalho muito mais Porque eles dão Eles dão Más oportunidades Porque eu acredito Que a raça negra É a minoria Acho que é a resposta Ok Mas espera Eu quero entender Quando isso Trabalham muito mais E muitas marcas Muitas marcas Ou muitos mercados Pronto Eu já sei Que eu vou ser vista Como a Mada Fita Portar aqui A borda Não Racismo Esse é só o tema Que eu quero dizer Racismo existe As pessoas fingem Que não Ah não Eu nunca sofri Eu nunca passei Mas existe E aliás Basta ver Nos fios de moda Revistas Na sua maioria São sempre São sempre mais manequins Brancos Do que manequins negras É um facto Não dá para lutar Contra isso Então A Europa de uma forma geral O tempo em que eu estive Em Inglaterra Eu trabalhava Mas eu trabalho Muito mais Aqui nos Estados Unidos Que há uma maior Digamos que Diversidade Em termos de Etnias E raças E isso Tal como o Brasil Também Há muita mistura Mas eu diria Que para mim Pessoalmente E para manequins De raça negra Estados Unidos É o melhor mercado Ok Ah Uma das nossas Telespectadoras Perguntou Como é Como é que se começa Ou qual é o primeiro Step A dar Quando se quer ser modelo Qual é o teu advice Tipo Se tu quiser ser modelo As a young teen Uma miúda Que a gente usa ser modelo Qual é o primeiro passo Primeiro Não enviem fotos Nenhumas A fotógrafos Ou a pessoas Que se dizem ser fotógrafos No Instagram Isso é regra número um Não enviem nudes Fotos de biquíni Ou de cueca e sutiã Não Eu sugiro Pesquisar Na internet As agências Naquele mercado Naquela cidade E Quando a pessoa Se a pessoa for Menor Nesse caso Ter sempre O acompanhamento Do pai Ou da mãe Ou dos pais E irem a essa agência Então Falar Com Um agente Porque Até o manequim Começar a trabalhar Existem Algumas coisas Que precisam de ser feitas Como por exemplo Por exemplo A criação de um book O book Que nesse caso É o nosso Currículo São as nossas imagens É aquilo que o cliente Vai ver Ou vai receber Quando quiser Contratar A manequim Da mesma forma Os compositos Os compositos São os tais cartões Aliás Eu tenho aqui E posso mostrar Por exemplo Os compositos Vão ser Um cartão Mais ou menos assim Ok Quando tu vais A um casting A parte da frente Tem a tua foto O teu nome E a parte de trás Tem as tuas medidas Que nesse caso Aqui estão em inglês Porque esse composito É daqui de Nova Iorque Claro Mas eu acho Que o primeiro passo É esse E normalmente Quando uma manequim Ou quando uma Digamos que Alguém que queira Ser modelo Vai a uma agência Sozinha A agência De certa forma Não dá a mesma Atenção Ou valor Porque acham Ah pronto É mais uma Que só quer ser Um modelo Então convém Realmente Ter esse acompanhamento Dos pais Tentar Se calhar Até Investir Num book Antes mesmo De ir a uma agência Não é Ter fotos Para mostrar Mas no meu caso E é o que acontece Na maioria Das vezes Pelo menos A maior parte Dos modelos Que eu conheço Foram assim São scouted Ou seja As agências Têm Que vão À procura De rostos novos De cidade Em cidade Aliás A da banda Teve Um concurso Em que Foi assim Que a Roberta Narciso E a Maria Borges E a Milna Estevam Foram descobertas Maus António Elsa Baldaia Sim Essas são Pelo menos São as manequins Angolanas Com carreiras Internacionais Ou seja Houve uma pessoa Que se disponibilizou Dentro da equipa Da tal agência De moda Que foi A determinadas Cidades Bairros Para tentar Escolher Várias meninas Para esse concurso E comigo Foi a mesma coisa Eu fui Em Luanda Foi diferente Porque A minha cunhada Alexandra Ramalho É uma criadora Profissional E ela já fazia Eventos Como desfiles Ou até mesmo Editoriais Para revistas E uma das vezes Convidou-me Disse Olha Saramo Vai ter esse desfile Não queres ir assistir E tal Disse Apá Já vou Fui No after party Foi quando a Karina Barbosa Veu ter comigo E deu-me o cartão dela Na altura Eu até disse Olha Peço desculpa Mas Não é que eu esteja a ser Rude Não quero ofender Mas Eu não vou poder ir Porque esse assunto Em minha casa É um tabu Porque várias vezes Antes daquele Daquele evento Na altura Eu tinha 17 anos Desde os 14 Que eu era abordada Na rua Pessoas a deixarem cartões Ah Nunca achei modelo Passaram a nossa agência Etc e tal E a minha mãe Sempre dizia que não 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 És muito jovem Não 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 vais deixar de estudar Não E até porque também Na altura Eu acredito que Uma boa porcentagem Dos pais Acreditasse que A moda É um mundo Com muito acesso Ou com mais fácil acesso A drogas A álcool A todas essas coisas negativas Mas É o que eu digo Aliás O meu pai O meu pai sempre me disse Só vai quem quer O fato O fato de um amigo Que faz Que fuma Ou que bebe Não significa dizer Que tu também Vais ter que fumar Ou beber Tu só vais fazer Se tu quiseres fazer Meus amigos Os cachês São aliciantes Se tu me perguntas Olha Preferias continuar A trabalhar Ou voltar a estudar Para acabar o teu curso A minha resposta Seria a única Eu prefiro continuar A trabalhar Mas não Eu tenho consciência Que eu também Tenho que voltar a estudar Para acabar o meu curso Eu gostaria Só uma cena Que tu disseste Não vi alçar Mas fazer um parênteses Aqui O fato de tu teres dito Para não mandarem Tipo nudes E não mandarem Tipo fotos Para pessoas Para fotógrafos Ou whatever Isso tem a ver muito Com tráfico De pessoas Tráfico de mulheres E acontece E acontece muito Principalmente na Europa E na América Para quem não sabe Muitos dos tráficos De mulheres E mesmo tipo Escravos sexuais Começam assim Sendo tipo Mandam-te um e-mail Ou tipo Tu estás à procura De uma agência Para ser modelo E eles dizem Olha Por que é que Não nos mandam Uma foto E não sei o que E encontram Agora com a internet É bem fácil Saber a tua localização Procuram o teu IP Que é a tua localização De internet No momento E conseguem a tua casa E te raptam Então Essa cena Que a Saram disse Perdão É bem importante Levar em conta Não é só para Para te valorizarem Mais como modelo Mas é uma medida De trocaução Porque N coisas Podem acontecer Se o primeiro passo For errado Porque o primeiro passo É muitas vezes Se tu disseste É mandar uma foto Mandar um vídeo Falar a ti Não sei o que Se for Com a pessoa errada Porque existe Muita gente De má fé E mau caráter Tipo Por trás do computador E tu nunca sabes Quem é Porque tu não tens O contato Com essa pessoa Exatamente Então é preciso Ter muito cuidado Não mandar fotos Não mandar vídeos Não mandar nada E tem só para Comprir o acompanhamento De alguém Quando for Quando forem Para tal casting Quando forem Para tal companhia Quando forem Para tal Porque há muita 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 gente Eu não sei Se tu já tivesse Experiência disso Experiência mínima Tipo Já ouviste Coisas sobre isso De alguém próximo Ou Tu estás no mundo Da moda Tipo Acho que Se calhar Eu já ouvi Por acaso Nunca me aconteceu A mim Mas é estranho Porque Quer dizer Não é estranho Não me ter acontecido Eu dou graças a Deus Por não me ter acontecido Mas É estranho Porque eu acho Que lá está A tal postura Que eu tenho Ou a tal atitude Eu acho Que fez com que Alguns fotógrafos Se calhar Se sentissem Intimidados Ah não Com ela Se calhar Não devemos mexer Porque ela tem Tem um ar Assim Ou assado Mas isso também Depende muito Da idade E o tal Acompanhamento Porque eu sempre Dive os meus pais A conversarem comigo Muito abertamente Sobre tudo Sobre Sobre sexo Sobre a moda Sobre os vícios Sobre drogas Sobre Homens Que pudessem Chegar E aliciar Olha Eu vou te dar Isso Eu vou te dar Aquilo Se em troca Tu me deres Isso Assado Ou cozido Então eu acho Que às vezes Também Tem muito a ver Com a conversa Em casa Porque há muitas Meninas Que começam A trabalhar Como modelos Com 15 16 anos E não sabem Nada da vida O que é muito normal Eu com essa idade Eu também Se calhar Não sabia muito Ou não sabia Tanto Como sei hoje Então é muito importante Essa conversa Digamos assim Ou essa Essa relação Com alguém Total acompanhamento I got it Ah Onde é que tu te vejas Nos próximos 5 anos Daqui a 5 anos Onde é que tu te vejas Tipo em termos de carreira Em Hollywood A fazer filmes Qual seria Qual seria Um ator Qual seria Um ator Ou uma atriz Com quem tu gostarais De contracionar Só poderes Contracionar Com o tipo Tens a opção De escolher Essa é o teu primeiro Ator Com quem vais Tipo fazer um movie With Who that be Oh meu Deus do céu Eu vou chutar Vou dizer Will Smith Não sei Ela é dope E tu te vejas Fazer tipo filmes Tipo o que é Drama, ação Comédia Mais ação Mais ação E talvez comédia Eu não gosto muito Do drama Não quer dizer Que não vá fazer Mas Eu e drama Não somos muito amigos Got it Got it Já ficaste Tipo Estás struck Com alguém Já Tipo no mundo Não só no mundo da moda Mas tu estás em New York Tu agora estás em ambientes Que estás sempre Em contato com celebridades E pessoas bem famosas Já tipo Viste alguém Que ficaste tipo Damn I can't believe Não acredito Que eu estava Essa pessoa Já ficaste tipo Boca em aberto Tipo Estás Quando eu vi A primeira vez que eu vi A Beyoncé na vida Foi Numa festa do Jay-Z E do Kanye West Estavam a A lançar um álbum Ai agora estou mais a esquecer Da música Não sei 4 anos atrás Ah Wasyou Was E era Tal como Várias festas que eu já tive Era o tipo de festa em que as pessoas Não podiam tirar fotos Não podiam estar com os telemóveis E eu dentro de mim Mas se eu disser quem é que vai acreditar Que eu tive campeões Eu não tenho uma foto para comprovar Mas a Laura Ela é tão pequenina Ela é bem pequenina Bem baixinha E tinham segurança Se calhar do tamanho de um armário Ao pé dela Quase que ninguém conseguia chegar perto E Posso dizer que Esse foi um dos momentos em que eu se calhar fiquei mais Por exemplo Eu já estive com a Kim Kardashian algumas vezes E ela é outra solidariedade Bastante acessível Muito acessível A Kim vai tirar foto contigo Se ela tiver oportunidade ela vai A Kim é conhecida como a rainha das selfies Então tipo Salve a luz da foto Também falaram uma questão de marketing Nunca se sabe Mas o que eu quero dizer é que Muitas vezes Nós temos aquela Aquela admiração Por um Por um cantor Ou ator Ou até mesmo figura pública só E quando essa pessoa nos rejeita É muito mal Tu fica tipo A sério? Tipo Kind of break your heart Tipo 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 Então só faltam esses dois Acho que ainda vai ter oportunidade Continuar em New York Continuar a push Tipo A push Puxar a tua carreira A Puxar a Maria Tipo Far Acho que vais conseguir Tipo Me todo Tem uma pergunta Para te fazer Tem uma pergunta Para fazer Todo mundo quer saber Eu nem sabia dessa pergunta Are you ready? Tipo Estás preparada? Um Dois Existe algum problema Entre a Maria Borges Tipo Isso foi algo Com a mídia criou Porque Há boas cenas Que a mídia cria E que as pessoas Nunca sabem What's the real truth Porque A mídia Tipo Por exemplo O Cristiano Ronaldo Não tem um bicho Não existe Tem um problema Com o Messi Exato Durante anos A mídia da manhã A mídia cria Tipo Então Existe alguma Desavença Vocês não se dão fix Quando está na passarela O senhor é um torto Existe alguma Sera Honestamente Honestamente não Nós já fomos sim Mais chegadas Mais próximas No início Da carreira da Maria Porque Quando ela começou Eu já era Saram Diniz Eu já estava na Step E ela acabou Por ficar na Step Também E tivemos também Um tempo Na mesma agência Em Portugal Porque Karina Barbosa Foi nossa agente Então colocou As duas Na mesma agência No interior Nesse caso Em Lisboa Mas depois Estando cá É muito natural Que tu De certa forma Com os trabalhos Que vais fazendo Tu te distanciares Mais de umas Até porque aqui Nós não éramos Da mesma agência Então Não era garantido Que os trabalhos Que eu fosse ter Ou que ela fosse ter Que eu também estaria Em seguida Na mesma coisa Então aí Começou um bocadinho Digamos que Começamos a distanciarmos Um bocadinho mais Mas hoje Não Eu se vir Se vir a Maria Ou se a Maria Me dizemos Olá Hi Falamos Normal Aliás Nós temos Várias amigas Em comum Quando há aniversários Ou jantares É muito natural Ok Estarmos juntas E falamos Mas se somos Grandes amigas BFFs Não Não somos Então podem falar Mas não são Tipo um high five Um quatro a quatro Não Não somos Amizade Não chega até aí Eu até acho Muito estranho Ou até acho Não é estranho Mas eu pergunto Por que as pessoas Focaram-se tanto No facto da Saram E Maria Quando nós também Temos cantoras angolanas Que estão na mesma área Fazem shows juntas E no entanto Nós não vimos fotos delas A toda hora Ou em grandes quartas Em grandes ambientes Mas é pá Tu tens que entender Que a mídia gosta de ver isso O people Toda vez o drama Tu não gostas É o drama Que o people gosta É porque é o que vende Mas é o que vende Não é tipo O people E isso vem É o que eu estava A dizer na semana passada It comes with territory Vocês agora São as As modelos angolanas Mais populares Toda vez E vocês Estão no mesmo Vocês se calhar Estão a um ponto A one point Alguma Numa altura Vocês Não numa altura Até agora Estão se calhar Vocês estão mais relevantes Que muitas cantoras Por exemplo Então é normal Que todas as atenções Virem para vocês E tem que se criar Algo para vender Mais do que Oh a Saran vai estar Na passarela Da VS A Ana vai estar Na passarela Da VS Temos que criar Algo mais E acho que Essa Esse beef Ou tipo Elas não estão bem Ou tipo Às vezes também O que acontece Às vezes também O que acontece É A mídia Cria algo E depois As próprias pessoas Envolvidas No barulho Não sabem Gerir Entre elas E vão acabar Ser envenenadas Com aquilo que a mídia Lá pôs Também acontece Porque às vezes O beef Não existe Mas a mídia Instigate tanto Ou instiga Instiga tanto O beef Que acaba acontecendo Porque Tu lês uma revista E na revista A Ana Diz sei lá o que Se eu tivesse algum problema Só para finalizar o assunto Se eu tivesse algum problema Eu nunca mencionaria Os feitos Da Maria Borges Nas minhas entrevistas Nunca Jamais E não é o caso Ainda há tempos Eu dei uma entrevista A Refinery29 Quando eu cortei o cabelo E aliás Um dos nomes Que eu mencionei Foi Para além da Lupita Yongo Foi a Maria Borges Não tenho nada para entrar Tu acreditas Que nós estamos a conversar Há quase uma hora Tipo A sério? Eu já Com essa coisa Porque Ones Empieza a uma hora Passar E tipo Live Tem duração de uma hora Exatamente E daqui a um minuto E quarenta segundos O live vai acabar Ok Muito obrigada Pela entrevista Muito obrigado Obrigado por ter aceitado Obrigado Obrigado por ter aceitado Por convite A HBO Rachel Continuar fazendo O que está a fazer Hopefully Em dois anos O anime Está em Hollywood Fazer o filme Com Will Smith Conheço o Chris Brown Foi muito difícil Muito difícil Até estar aqui Obrigado por todos os tipos Descanecer as coisas A responder A pergunta Da nossa audiência O que mais eu quero dizer Obrigado 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 Estás com muita foca Estás com muita foca Na festa Na I4 Última vez Foi na festa Onde é que vai ser a festa Em Portugal Então em Lisboa Danilo Oriente os convites Por favor Vamos Oriente os convites Se não for Vamos ter que Para gastar Mandar alguém Para buscar Tipo Go get this girl She's got to be at the party Ok I'll be there Welcome Thank you so much Thank you so much We out We good We out Thanks so much Bye baby